Ficou presa no interior de um dos veículos. Os socorristas tiveram muito trabalho para realizar o resgate. Vamos ver? Coloca no ar. Roda aí. Equipes do SEAT e o veículo de intervenção rápida tiveram que ter muita cautela para retirar a vítima do carro. A mulher estava no banco do passageiro da frente, ficou presa nas ferragens. Com cuidado, mas muita agilidade, ela foi imobilizada e levada para ambulância. A vítima está dentro da ambulância recebendo todos os cuidados médicos. Segundo informações dos socorristas, é uma gestante. A mulher está grávida de quatro meses. Somente nesta semana é a terceira gestante que se envolveu em acidente de trânsito aqui em Maringá. A batida entre os dois carros ocorreu neste cruzamento. O veículo cinza, onde estava a vítima, seguia pela rua Antônio Carniel, já o HB20, pela Santa Joaquina de Vedruna, e teria avançado a preferencial. A colisão foi tão forte que a frente do HB20 teve muitos estragos. O veículo cinza foi praticamente lançado. Rodou na pista diversas vezes, capotou e parou a vários metros do cruzamento, na calçada. Antes, ainda acertou esta placa de sinalização que foi arrancada. No asfalto, as marcas dos pneus. Quem conduzia o HB20 era uma mulher que não se feriu. No outro carro, além da vítima, estava o motorista, que não precisou de atendimento médico, e um cachorro, que não se feriu. Para quem vive a realidade, passa pelo cruzamento diariamente, relata. Este não foi o primeiro e nem será o último acidente, se não houver a consciência dos próprios motoristas. A realidade desse cruzamento é bem complicada, porque aqui é difícil a semana que não tem um ou dois acidentes. Tanto a imprudência de quem vem para atravessar, como de quem desce, porque a velocidade também é grande. Você veja que esse acidente agora, o carro deu duas piruletas ou três. Foi forte. Foi muito forte, barulho é muito grande. A gente que trabalha aqui na esquina, sente um frio na barriga, olha que você vê a batida, escuta, morreu quantos. Socorrida, a mulher gestante foi levada para o Hospital Bom Samaritano. Essa vítima no interior do veículo que capotou, realmente uma gestante, primeira gestação dela, 24 semanas de gestação. Mas graças a Deus ali, com ferimentos bem leves, ferimentos só nas mãos, ela estava um pouco ansiosa, né, pelo ocorrido. Abordamos ela dentro do carro, fizemos avaliação primária e retiramos conforme manda o protocolo. Reavaliamos na viatura, ela sentiu um pouquinho de enjoo, foi feita medicação e trazida até o hospital aqui agora, para tratamento definitivo, mas aparentemente sem nenhuma lesão grave. Vem comigo, vamos que...